Deixa o cara jogar Não, pode jogar, pode jogar Pode jogar, pode jogar Alô galera do canal Sinuc MS Diretamente de Fernandópolis, São Paulo Aqui jogão, hein Neto de Fernandópolis, falta melancia Torneio do nosso amigo Washington O ganhador aqui, pessoal Vai estar entre os três finalistas do torneio Hoje, dia 28 de julho de 2019 O torneio realmente foi um grande sucesso, pessoal Muitos placos fortes passando por aqui E uma grande festa da Sinuc Eu não estou querendo um turno aqui no Paco Verde, mas Eu não estou querendo um turno aqui no Paco Verde, mas não tem o que fazer 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 Olha, desculpa aí E aí, pessoal Neto fechando a primeira E está na boa E aí, pessoal Quem vai? Não tem o que fazer 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 O que você vai falar? 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 O que você vai falar?